Atenção que agora eu vou falar de Slava Body Disco Disco Body. Finalmente vão dar as caras no Brasil! O Slack tá vindo pra cá! Gente, eles vão respirar o mesmo ar que a gente! Já acabaram os ingressos, né? Vocês vão poder ver o show nas nossas redes sociais. Amigas! A produção me mandou 3 credenciais VIPs pro show no Brasil. Postem o vídeo na internet e aquele que tiver mais visualizações ganha! Eu faria tudo por um popstar Dormir na calçada pra te ver passar Madrugar na fila e nunca reclamar O Rio de Janeiro? Ai, como é que eu posso te falar? Eu posso te molhar por escrito? Desculpa, filha. Pra mim também não vai ser fácil, mas a gente não pode desistir! Essa viagem vai ser toda! Slack! Slack! É, no caso, trabalhar com arrogância, né? Isso é um desmaio, não uma lagartixa eletrocutada. Menos! Moço, a nossa amiga, ela desmaiou de paixão, moço, pelos Slava Body! Até onde você iria para chegar perto do seu ídolo? Vem! Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver E eu não consigo te esquecer Será que a gente não pode entrar? Rapidinho, só pra tirar uma selfie? Claro! Que? Que não! Maísa Silva Oi, coração! Se mostra, coração! Clara Castanho Mel Maia Gente, ai meu Deus! Eu não quero ser presa! Giovanna Lancelotti Meu Deus, como eu sou gênia! João Guilherme Felipe Neto Eu tô falando muito sério, olha pra minha cara! Baseado no livro de Thalita Rebouças Um filme pra todo mundo que é fã Tudo por um Popstar 11 de outubro nos cinemas Tivô bom resources Estimando uma vez de ter uma caminhada E deixe- Tivô bom